Quer dizer a vocês que em 97, quando eu acabei com a micareta e fiz o São João, foi a maneira que eu tive para divulgar a cidade, tudo o que acontece hoje, a cidade do jeito que cresceu e desenvolveu, foi através da questão do São João. E é muito importante o São João para a concessão dos arquivos, muito importante, do mesmo jeito que foi uma batalha muito grande para chegar, e o São João é lei, além disso, virou uma tradição e que não pode de maneira nenhuma, 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 retroceder, nada disso, mas, e pasmem vocês, porque a minha indignação é tão grande que vocês não imaginam como é que eu estou. Eu vim fazer a live, vocês veem o seguinte, não estou com a camisa quadriculada, eu não estou, eu não tenho nada aqui enfeitado, nada, mas eu quero que vocês assistam a live até o final, porque vou explicar e vai ter surpresa, vai, fiquem tranquilos que a gente vai chegar a um denominador comum. Mas eu fiz questão de estar aqui, por escrito, para não esquecer de nada, 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 e depois eu vou mostrar documento e documento.